Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e é isso mesmo, o assunto de hoje é votação. Quer dizer, não é bem o assunto, é o tema de hoje. A gente não vai fazer mais um vídeo que eu já fiz sobre votação. Eu tô muito confusa, pera, deixa eu começar de novo. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e é isso mesmo que você leu no título. A gente vai passar todos os minutos desse vídeo votando. Ah, Isa, mas votar é tão chato, meu. Você vai passar um vídeo inteiro votando e eu vou embora. Não vai embora! Calma, espera, deixa eu falar. É o seguinte, a maioria das pessoas acha votação um saco. A gente já procurou até formas diferentes de votar, usando nossa família, por exemplo, que daí votava tudo errado. Agora, eu sou aqui pra mudar a sua ideia sobre a... Mentira, não tô. Não quero mudar a sua ideia sobre a votação, porque votação é chata mesmo. Mas a gente pode transformar ela numa coisa divertida às vezes. Porque se você usar esse método, todo santo dia, toda santa hora, além de você perder muito tempo, você vai enjoar. Então eu não acho que seja um método, tá? É só uma coisa que você pode fazer pra se divertir às vezes. Essa é uma ideia de vídeo que existe tem muito tempo, cara. Desde que eu comecei o canal, eu tive essa ideia desse vídeo. Que no caso, a ideia era como votar certo. Mas eu não sou nenhuma especialista de porcaria nenhuma aqui, né? Eu não tenho moral pra falar que o look de ninguém é ruim. Inclusive, eu acho muito feio quando as pessoas comentam assim, seu look tá feio, por isso que você foi mal. Resumindo, eu não tenho motivo nenhum pra vir aqui e falar Olha, de acordo com a lei tal de moda, de acordo com não sei o que, você não podia estar usando esses sapatos com essa calça. Não. Eu tô aqui pra gente fazer uma brincadeira. Que é a seguinte. A gente vai vir aqui e a gente vai tentar entrar o máximo que a gente conseguir na história do desafio e julgar os looks a partir dessa história. Não literalmente a história, porque basicamente ninguém lê a história do desafio. Então eu não vou ser malvada a ponto de ir lá, ler a história do desafio e falar Que roupa é essa pra você sair correndo? Não, não vou fazer isso. Porque eu sei que ninguém lê. A gente vai ver por aqui mesmo, pelo que a própria votação nos mostra. Vamos lá. Esse aqui claramente é um desafio referenciando it a coisa. Se você não sabe, eu já fiz um vídeo falando de desafios que referenciam várias pessoas famosas, várias coisas. O card vai estar aqui pra você assistir logo depois desse vídeo. Mas bora lá. Risadas e gritos. Vote no melhor visual petrificante para uma palhaça em um parque assombrado. Então vamos lá. Tem que estar petrificante. O que isso significa? Que você olha e você fica petrificado de medo? Aí a gente chega aqui e a gente vai, agora, julgar os looks com base no... Sei lá, cara. Não sei, mano. Eu só sei que tem a ver com it, porque tem uma cena no parque de diversões, não tem? Se não tiver, não tem. Mas eu acho que tem. Então, e também palhaça... Ai. Então vamos lá. Qual que você se assustaria mais? Pior que isso aqui tá difícil, né? Mas isso aqui com vestido branco, assim, eu acho que tá mais... Ai, ai. Mas isso aqui tá com o balão da capa e eu, assim, dou valor pra capa. Mas eu vou ir no de vestido branco, porque eu acho que ia ter mais medo de alguém com essa meia de Natal e com coisas de Halloween me assustando do que uma pessoa que parece estar bem sensual. Aí eu vou botar nela, entendeu? É isso a história. Olha só. Essa aqui da esquerda tá muito legal esse look. Eu amei. Eu queria curtir. Mas se eu curtir, eu vou me xingar. Porque daí vão falar que eu tô amaldiçoando. E eu não acredito nisso. E a da direita tá bem cheia de coisa. Só que eu acho que tem muita coisa misturada, assim, tipo, esses trecos no braço e essa máscara. E eu preferi muito mais a da esquerda. Levei mais susto com ela. Chamou mais minha atenção do que com a da direita. Ó, essa aqui, ó, tá usando uma maquiagem que deixa... A da direita tá usando uma maquiagem que deixa o olho muito fundo. E isso dá muito medo. A da esquerda tá parecendo mais a apresentadora do parque de diversões. Eu entendi o seu conceito. Eu gostei. Mas o desafio tá falando de medo e de palhaço. Caramba, essa da direita tá muito massa. Ela tá até com uns negócios no braço, assim, de novo, com uma maquiagem que deixa o olho fundo. A maquiagem tá fazendo assim. Não dá pra fazer isso porque eu tô toda colorida hoje, então... Ai, é, é. Essa tá difícil. Mas eu não entendi esse traquinho na cabeça aqui da da direita. Nossa, os dois looks tão muito bons. Ai, mas eu vou botar na da esquerda. E é assim, gente. É assim que a gente se entreteu por alguns minutos, né? A gente tem também outros desafios. Rainha de cidade pequena. Vote no melhor visual de estrela promissora para uma garota de cidade pequena. Destinada a fama. Em homenagem ao Mesas Pretinhas que vai rolar agora em novembro. Criação da Lykovet. Eu vou deixar o link do grupo pra vocês participarem aqui na descrição. Vai ser novembro inteiro no clássico fazendo dolls com skin tone. No caso, com as duas últimas cores. No caso, as cores mais escuras que tem no jogo. Em homenagem a ela. Como a doll da capa é negra. Eu vou mudar pro clássico. E eu vou votar só em dolls negras. As pessoas que jogam no moderno há bastante tempo. Tem bastante gente que intercala, né? Mas eu moro no moderno, galera. Eu moro real no moderno. A gente não tem noção. Porque a gente... Pô, a doll da capa é negra. A doll do moderno vai ser negra também. E ok. Vida que segue. Normal, né? E isso não acontece no clássico. E eu já comentei muito sobre esse problema de whitewashing. Comentei sobre o próprio racismo dentro do Covid. Por parte do Covid. Se você quiser assistir, tudo completinho tá aqui. Então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. A gente só vai seguir na votação aqui. Fazendo do nosso jeitinho. Vé, mudou? Fiz todo esse discurso pra ter mudado. Mas tá, vamos votar um pouco no clássico também. Que eu só jogo no moderno. E sei que tem muita gente que me assiste que joga no clássico. Compras em mercados de antiguidade em Paris. Não tem foto de ninguém. Vote no melhor visual charmoso e informal para viajar e curtir uma tarde de compras em anticlarios na vizinhança de Le Marais em Paris. Cara, isso foi muito específico. Informal, gente. Charmoso e informal. Ah, e ela tá até com bolsinhas. Essa da direita. Vou botar nela. A da direita com certeza tá mais informal. Caramba. Essa com a bolsa pra mim parece mais informal. Porque essa blusa é muito esquisita, cara. Aê, apareceu aqui agora. Vamos lá. Vote no melhor visual de estrela promissora. Para uma garota pequena destinada a fama. Pra mim isso é tipo... Miley Cyrus, entendeu? Vamos lá. Já falei que eu ia botar aqui, né? Ai, socorro. Meu. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E agora? Ai, nossa. Nossa, a da esquerda tem que ter um rabicózinho. Vou botar nela. Nossa, a da esquerda tá parecendo a da foto, meu. Só que a da direita tá muito mais visual de estrela promissora. Amada, que capa é essa? Quis aproveitar o passe e cc. E a outra colocou uns negócios no braço. Agora que eu vi. Uma coisa mais doida que a outra. Vamos continuar aqui no clássico em homenagem a vocês. Mas eu me estresso um pouquinho. Ok. Uh. Obviamente, essa inteira de branco com uma cara de palhaço me assustou. Não preciso nem justificar essa, né? Gostei dessa meio Frankenstein aqui. Que maquiagem legal. Dá medo de verdade. Queria curtir. Eu adoro curtir os visuais que eu gosto. Mas só os que eu gosto muito, assim. Goste do melhor visual brilhante para usar seu estilo de balada na praia. Brilhante. Pô, cabelo colorido. Meu coração. Meu coração chama por esse look. Mas ela tá usando coisas brilhantes. Eu gostei. Eu peguei a referência, amiga. Imagina se algum look de vocês aparece aqui. Isso é muito legal, né? Tá. Uma tá usando uma saída de praia. Outra tá usando uma bolsinha de mão e colar. Que normalmente a gente usa pra ir na balada. Então eu vou estar nela. Nossa! Caramba! Esse look tá muito bom. Esse da esquerda. Tá muito massa. Porque é exatamente isso. É brilhante. E a roupa que daria pra você ir na balada. Mas tá com o biquíni por baixo. Incrível. Ah, tem pouco voto. Tá. Nenhuma dessas roupas aqui estão de ir pra balada. Mas eu vou votar na que tem mais brilho. Vamos agora ver os visuais que eu curti. Porque eu fiquei, assim, curiosa pra saber. Se foi eu e algum visual de vocês, não brilhem comigo, tá? Eu já consigo ver que tem algum look aqui que eu curti. Que foi pra encontrar alguma roupa. Mas vamos lá. Ah, e esse visual foi tudo pra mim. A pessoa não tirou cinco estrelas. Desculpa. Perfeito! Nossa, esse look é muito lindo. A pessoa tirou cinco estrelas, viu? A maldição da cortina não é real. Ó, cinco estrelas e eu curti. Nossa, esse look ficou gata mesmo. Ai, eu amei esse look. Desculpa. Você não ter conseguido quatro estrelas. Ai, essa é a coisa mais linda também. Ai, talvez seja real. Desculpa. Não quis tomar o seu look de ninguém. Bom, gente. É isso por hoje. É literalmente isso. É literalmente. Você sabia o que você tava esperando quando você clicou nesse vídeo. Um vídeo inteiro votando. E eu até ainda fiz um plus. Um bônus. E fui ver looks que eu curti. E possivelmente eu não dissuei. Desculpa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De me seguir no Instagram. E é só no Instagram mesmo. Tchau. Tchau. Ai, eu sou obsessed with me. Tchau.